De acordo com o colunista Léo Dias, Lucas Penteado foi intimado a fazer um teste de reconhecimento de paternidade de um garotinho de 6 anos. Quem entrou com o pedido na justiça foi Ana Caroline, ex-namorada do ator. Os dois se conheceram em meados de 2012, quando tinham 16 anos de idade e namoraram por pouco mais de um ano. No início de 2015, eles voltaram a se relacionar e Ana descobriu que estava grávida. O garotinho nasceu em outubro do mesmo ano. Na ação, Ana informou que Lucas pediu o exame de DNA no momento em que ela revelou estar grávida. Ela ainda diz que o ator não acompanhou o período de gestação, não lhe forneceu nenhum suporte financeiro e tampouco fez questão de conhecer o suposto filho. Em fevereiro deste ano, Lucas foi intimado a realizar um exame de DNA em 24 de março, mas não compareceu.